Você vai conhecer agora um pouco sobre a Vibra, a empresa que vem mudando a vida de milhares de pessoas e também de profissionais dedicados como você. Desde 2016, já contamos com 12 projetos lançados, mais de 2 mil apartamentos em construção, com previsão de lançar mais de 5 mil até o final de 2021 em São Paulo. E a nossa expectativa é crescer ainda mais. Todos os nossos produtos estão dentro do programa habitacional do governo Casa Verde Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida. O Vibra Casa Verde e o Vibra Patriarca foram entregues e são um grande sucesso. Assim como outras obras em pleno andamento, bem perto de serem finalizadas e inúmeros breves lançamentos. Ou seja, ainda vem muita coisa boa para você participar ativamente deste sucesso com a Vibra. Olá, eu sou o Fábio, eu sou o CEO da Vibra e queria dar boas-vindas para vocês que estão chegando agora na empresa. O nosso propósito é realizar sonhos de moradia. Isso está em todas as etapas do nosso trabalho. Pensar no melhor terreno, fazer a melhor campanha de marketing, abordar o cliente da melhor maneira possível e saber que aquela decisão é uma decisão muito importante e que vai mudar a vida de muita gente. Vibra para mim representa a transição de tudo que eu vivia antes. Me tornou uma pessoa melhor, uma pessoa com uma visão melhor social e uma pessoa que realmente se importa com a realização ética do sonho de moradia da população brasileira. Ih, três? É conquista. Ah, a Vibra é uma mãe, sucesso aqui. Qual o diferencial da Vibra para as outras incorporadoras? O que eu vejo aqui na Vibra? Eu vejo um interesse em querer sempre fazer melhor. Uma cobrança das pessoas, uma cobrança interna. A gente quer, nós aqui na Vibra, nós nos cobramos muito para que tudo seja feito melhor. E melhor como? Melhor no atendimento, melhor no produto, saber o que o cliente realmente gostaria de ter naquele produto e o que realmente a gente pode entregar para esse cliente sem que custe mais, sem que isso não faça ele desistir do sonho dele. Pensamos em cada detalhe para que os futuros compradores acompanhem todas as etapas da construção lado a lado com a gente. Juntos, do começo do seu sonho até a realização. Essa proximidade faz com que a confiança na Vibra não pare de crescer, transformando nosso compromisso com a qualidade em belas histórias que já temos para contar. Bom, para você que está em dúvida se vem ou não trabalhar aqui, não demora. Aqui a gente tem a melhor equipe de vendas, produtos em todas as regiões de São Paulo. Vamos lançar mais de 3 mil unidades nesse ano. Aqui, além de ser feliz, aqui é lugar de ganhar muito dinheiro. Vem para cá já! Vem para cá! Vem para cá, você vai conhecer algo diferente do mercado imobiliário. Você vai conhecer uma empresa jovem, uma empresa dinâmica, uma empresa que tem compromisso com as coisas, com a entrega e com o seu próprio desenvolvimento. Então, assim, oportunidades são 100% aqui, desenvolvimento muito grande e explora o melhor de você. Então, assim, não há motivo para você optar por outra empresa porque aqui você realmente vai ser uma pessoa e não mais uma. A Vibra é uma empresa que transforma a vida dos nossos clientes e dos nossos colaboradores. Aqui você não anda sozinho, vem vibrar com a gente. Para quem está pensando em vir trabalhar na Vibra, um recado que eu posso deixar é o seguinte, vem para a Vibra porque aqui você é tratado com dignidade, respeito e o seu trabalho é valorizado. Venha, conheça e sinta-se à vontade para fazer parte do nosso time. É um time de pessoas que quer sempre fazer diferente e que busca fazer o melhor. Se esse é o seu conceito de viver melhor, se isso é o que você busca na sua vida, querer fazer melhor, ajudar pessoas, fazer parte de uma equipe, venha conhecer que você não vai se arrepender e tenho certeza que você vai gostar e o ficar aqui na Vibra vai ser só uma consequência. Então vem para a Vibra que eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido. Vamos que Vibra! Aqui a Vibra é como se fosse uma família, sempre um procurando ajudar o outro, sempre o marketing próximo do corpo de vendas. Aqui sempre falo, nós acompanhamos o corretor diariamente, o corretor é olhado aqui de maneira diferente. Então ele não é só um número, nós tratamos o corretor como pessoa realmente. Então aqui é fantástico. Então sonha, Vibra, que a gente realiza! Vibra, que a gente realiza!